E aí, e aí, vem geral, vai melhor Oh, 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 e aí, e aí Meu mano, vou fazer o meu freestyle aqui sem truque Você é o dó, ele mais forte do que o Hulk Te espancando nessa sessão Provando que eu chego agora a fazer improvisação Na moral menor, vou mandando a rima sem caô A Bidu, ele chegou, o seu terror Na moral, meu mano, eu vou mandando a rima, olha só Você é um bobo, por isso não segura o B.A.O Tá ligado? Isso é rima de improviso Barulho, olho e analiso Na moral, já tô igualmente inciso Na moral, sem caô, você é o dó Eu vou chegar a rima e eu sou um vingador Tá ligado? Cortando sua cabeça, não me desmereço Espero que você nunca se esqueça Qual foi menor? Já tô ligado Mandando o meu improvisado E tudo que eu faço é versado Na moral, olhei pra você Porque você não tem competência Só vou gastar sua mente, não vou atacar sua palestra 45 segundos, ele se top Vai que vai, Beto O que é o melhor? Trata aí, Beto Trata aí, Beto Trata aí, Beto Vou passar pra plateia Falou que é meu terror Mas acho que é comédia Agora eu vou falar pra você Você não tem um papo Você é um Hulk O Hulk aqui tá fraco O Hulk style? Cadê o style? Você não tem flow Você não tem nada Você não tem nada, Joe Você nem tem nome de MC Você sai daqui Vou falar pra você agora Que de longe eu tô daqui Te mando a ideia Eu falo por reto Você continua É a ideia, mas tua ideia tá cool É isso mesmo agora Eu não te desonço Falar de mim Eu quero ver no YouTube, mano Eu sou o original Polo do Paraguai Polo aqui do Freixote Eu fiz talikai Vou falar por si agora Vou te falar a ideia Eu corto a tua cabeça No pique samurai, ó E é pra bater, meu É pra bater, meu Vou falar pra você No rap, você se afoga Eu te apago Você se apaga Sou samurai E corto tua cabeça Com as katana e com as adagas Cato Segundo round Direito de ataque MC Torre Terro da bola na escola Causador da confusão Terro da bola, ele é a bola E no freestyle, manda não Tá ligado, essa é a sessão Não tem que essa é a sessão Take a take Eu vou pisar no ramelão Tu entende a situação? Tu pensa bem Flow Você não tem ideia Não tem também Tá ligado? A plateia me diz O que convém Vou falar por si Que no freestyle Pra mim, você é neném Eu sou pai Fala pra mim, meu filho 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 Te ensino que é que é rap Fala, moleque, no espírito Eu te falo, tá triste Tá com essa cara de merda Tá com essa cara de merda Um pitzante, seu merda Pitzante, seu merda Pitzante, seu merda O que é que vocês querem ver? 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 Aê, Eli Fala pra mim 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 Aí, mano Aí Eu não tenho nome de MC Se acostuma Você até tem nome de MC Mas não rima porra nenhuma Tá ligado? Vou mandar de improviso Eu mando a rima agora É isso que eu priorizo Tá ligado? Na moral Vou mandar rima sem blá 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 Você é tão merda Que eu reclamei com o BK Porra, tá ligado? Poeta de um topo Vou mandar na rima Na moral Vou botar no soco Se liga um barulho de improviso Na moral, meu mano Sou chato Igual dente inciso Tá ligado? Vou mandar na rima Poesia Fala da minha camisa polo Olha a hipocrisia Na moral, meu amor Se liga improviso Vou mandar na rima Chegou agora de piso Na moral, parceiro Experimenta O que ganha é a melhor rima Ganha é o melhor vestimento Vai tomar um rima Circunção Na moral Vou mandar na rima de improviso Sai igual Super Saiyajin Vai tomar no cu Hoje você vai perder Um mar de cu Toma na rima Isso, comandando agora É isso que eu priorizo Se liga no meu papo Eu sou MC Mas até seu filho Quer ser igual a Eli Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Aí ele deixou botar Essa câmera e tal Vamos pra votação Tá ligado? Quem achou melhor As rimas do MC Eli Barulho por favor Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha É isso mesmo Quem terminou começa Fica à vontade Um minutinho daí O bate e volta Vocês sabem o que fazer Mas vamos puxar aquele bagulho Antes de onde? Pô, terceiro round bonito Batalha boa Mas bate e volta Um minuto e meio Solta o beat e erra Bota a batida É um instrumental Somos sempre de errar Os seus vídeos Que ninguém conhece Roda com turão Batalha do toite O que vocês querem ver? SONGE! Roda com turão Batalha do toite O que vocês querem ver? SONGE! Na moral Ó Ó Cê fala do Sante Cê é muito escroto Sua melhor rima Foi citar no nome dos outros O que vocês querem ver? Eu sou o seu caminho Pega batalha Chega mandando a rima Fala do seu trabalho Tá ligado? Eu vou falar Nascer nascer a sua Que é meu trabalho Vai pesquisar Cadê o teu na rua? É isso O que você quer? Se é meu trabalho Pesquisa lá Tá lá na firma Tá na firma Porra nenhuma Vou mandando a rima Agora mano Se acostuma Na moral Vou mandar na rima Sem caô Você é um merda Pra mim você é sempre A perdendor Porra nenhuma Tua ideia não é nenhuma Eu vou falar pro C Se rima é minha Ou se mata ou se acostuma É isso O que você quer? Minha é minha Fala pro C Agora vem com freestyle Na moral menor Na moral menor Tenta entender Eu prefiro me matar Do que ouvir você rimar Vai tomar no cu Se liga improviso Eu vou mandar na rima É tudo de improviso É isso mesmo Eu vou falar Vai fazer rap de mina Não quer me ver rimar Porque você não rima É isso Não tem a ser ator Quer dar minha rima na rua Na moral parceiro Meu livro Trai baile Se liga no meu papo Isso é só freestyle Eu não to te vendo Eu sou MC O livro trai baile O livro tinha ali É isso mesmo É cego Surdo e mundo E no freestyle Se eu não tem conteúdo É isso Você é treta Seu conteúdo É na punheta É conteúdo É adulto Eu sou cego Sem caô Eu sou homem sem medo Pique demônio do Tá ficando mais foda Demoligou Eu citei Sanji Desculpa Falou de mim Procredia Citou Joyce Claro meu mano Tenta entender É melhor citar Joyce Do que citar você Então Se liga nessa rima Você é um merda E os cria firma É isso Agora Os cria firma Você não quer me citar Mas é você Quem te cita É isso Você está ali na swinga Nem tua mãe te cita Ela te dá surra De cita Menor Barulho para a batalha Barulho para a batalha Barulho para quem gostou mais da rima do MC Eli Barulho para quem preferiu MC Thor MC Thor MC Eli Thor Classe em final Vamos na próxima fase Segunda fase da roda